Olha que legal aquele carrinho ali, ele tá passando na rua inteira pra limpar os canteirinhos ali. Muito interessante, na nossa cidade no Brasil, nunca tinha visto, quer dizer, eu nunca vi. E viemos mais uma vez comer Dunkin' Donuts, que é muito bom, eu preciso disso no Brasil, é muito gostoso. E a Amanda pediu um chá, e olha que diferente, o chá do Dunkin' Donuts é aqueles em pó, e aí você rasga e coloca ali. Fijam que eu não tinha aberto, tá? É, a Amanda já tinha aberto, eu disse, não, vamos gravar porque é legal. Nossa, tá vazando, tá vazando pozinho, meu Deus, tá vazando por tudo. Não, não era pozinho nada, era só o vapor da água. Não, é um sachê. É um sachê, que coisa estranha e diferente, bonito esse sachê. E é de plástico, não é papel, nem sei lá, é diferente. Nossa, muito diferente, que loucura. Ah, o cheiro é bom. Cuida pra não rasgar? Olha só o pau aqui, é que tá colado, ó. Nossa, é muito diferente. Será que descola isso? Se eu fosse tu, só grudava ali dentro. Mas é papel. E como é que eu vou tirar depois? Vamos ver o que diz aqui. É bem legal esse sachêzinho. 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 Isso que tem que deixar de 3 a 5 minutos aí. Muito legal. Muito bom. E agora vamos experimentar mais um Dunkin' Donuts. Esse aqui é diferente porque ele é bem maior, os outros que a gente põe eram tão pequenininhos. Esse aqui tá bem maior. É muito bom. Muito bom. Alguém esqueceu um carro aqui perto dos bondinhos. Tá detonado, ó. Foi abandonado mesmo. Que loucura. Isso é o funicular. E a gente vai tentar subir nele. É bem estranho e bem íngreme. Será que tem alguma coisa lá? Tem mais cidade? A cidade sabe a montanha, lembra? Ah, tu quer ir lá pra cima? Então vamos. E qual foi a experiência de andar de bondinho? É uma espécie de bondinho. Não sei se é bondinho exatamente. É um bondinho aquilo aí? Eu não sei. Eu não sei. É diferente aquilo, né? É uma coisa que você sabe a montanha. É, tipo isso. A gente veio aqui pro topo da cidade. E acho que é uma área mais residencial. Porque não tem nada pra fazer. Não tem nada aberto, loja. Só casa e alguns prédios. Mas foi legal andar de bondinho. É bem rápido e bem barato. Quanto deu? Então, 280 pesos por pessoa. 280 pesos. Deve dar, eu acho, que sei lá, 50, 70. Não, eu não sei se dá 1 real. Não, não, eu acho que dá. Porque mil pesos dá tipo 6 reais. Então deve dar quase 1 real, 1 real, alguma coisa assim. Ah, vamos dizer que não dá. É, mais ou menos 1 real pra subir. Muito legal. E o senhorzinho que era o maquinista, era muito bonzinho. Muito engraçadinho ele no final, né? Eu gostei dele. Nada, nada, ele dizia. Olha ali, pessoal. Estacionaram um carrinho de mercado bem ali, ó. Tá bem estacionado, tá show. Só tá um pouco longe do meio fio, mas tá dando aceitável. E lá tem um castelo que a gente vai tentar visitar agora. A gente não sabe nem se dá pra entrar, o que tem lá. Mas é um castelo, então a gente tá indo. Estamos indo em direção ao castelo de Binha del Mar. Aqui é um instituto de história. Acho que é tipo uma faculdade. Acho que a gente não pode ir. Mas vamos continuar. O problema é que a gente tem que subir até lá. E eu não tô nem um pouco afim. Exercício físico. A gente não vai na academia em um mês. Que medo. Tem rostos nos pilares. Mas é muito bonito. São leões. São leões? Eu acho que são rostos. Aqui são rostos, ali são leões. É muito bonito. Só que é uma faculdade, algo assim, de história, pelo que a gente entendeu. E o senhorzinho que fica ali na guarita, na porta, diz que a gente não pode entrar. Muito triste. Vamos embora. Mas é muito legal, muito bonito. Pobre de quem estuda aqui. Tem todo dia. Fazer tudo isso aqui. Até aqui. Já pensou todo dia subir isso aqui? Já tô aplicando. Já tô me inscrevendo aqui pra vir estudar História no Chile. Ia subir com muito gosto. A primeira vez. Depois nunca mais. A segunda, a terceira. Não, só a primeira. E daí depois a gente ia começar a enjoar, né? É a vida. Imagina, eu já tô suando. Eu ia chegar sempre suado pra aula. E hoje a gente veio aqui em Binha del Mar, no Chile, no restaurante África. É um restaurante que na sua origem se chamava O Leão. Só que os donos, na época, muitos anos atrás, foram na África e se apaixonaram. E aí quando voltaram pro Chile, renomearam e refizeram todo o restaurante. E agora, né? Desde então, acabou se chamando África. E é bem legal. Ele por dentro é bem... Ele é antigo, mas é um antigo legal. É um antigo aconchegante. Parece um navio. Olha só. Esse aqui não parece um navio. É, um negócio assim. É meio... Na verdade, eu não entendo por que eles chamam de África. Porque aqui dentro eu me sinto num negócio como se fosse no Alasca. Que nem aqui, por exemplo. Simula uma janela com uma fotografia. Com as montanhas. Ah, isso aqui deve ser aqui mesmo, não? Deve ser o Chile mesmo. Deve ser uma montanha do Chile isso aqui. Deve ser. É, pode ser. Mas a temática África que eles têm ali, por exemplo. Tem uma árvore. Aí tem um animal ali. Outro aqui que a gente espera que não sejam de verdade. Aqui no centro eles fazem o caputino e as bebidas. É bem legal. E tem umas cabines aqui que nós estamos dentro de uma cabine. Daí tem esse lustre aqui. É bem legal. É bem diferente, ó. Aqui tem um espelho? É um espelho. Eu achei que era um vidro. É um espelho. Que burro. Até hoje eu nunca apareci bebendo em algum vídeo meu. Mas nesse aqui eu tô bebendo uma cerveja chamada Royal. E eu tô bebendo... Eu não bebo. Eu odeio cerveja. Mas hoje eu tô experimentando essa cerveja porque ela é do Chile. E é muito famosa. Então vamos de Royal Guard. E eu não gosto de cerveja. Mas dentro do que eu já experimentei, ela é gostosa. Ela é um pouco amarga. Mas é gostosa. Aqui tá a garrafa pra você que tá curioso. Ela é feita aqui no Chile mesmo. E é bem bonito o rótulo e tal. Mas é isso. Pra quem não bebe, ela é gostosinha. Mas eu não gosto de cerveja. Você vai saber que a propaganda que essa cerveja faz na própria embalagem não tinha como ser ruim. Ela tem grupos finalmente selecionados que fazem a receita da Royal Guard de algo único. Mas eu não tinha como não ser boa. Isso aqui se chama hamburguesa queso. Então hambúrguer com queijo. Acredito, eu só não sei o que mais tem dentro. E a Amanda pediu, eu não me lembro nem o nome. Porque a Amanda não come carne. Então ela teve que pedir uns negócios diferenciados. Aí não tinha o queijo que a Amanda queria. Mas aí no fim eles fizeram um que eu acho que é legal. Tu lembra o nome? Eu não me lembro. Mas pelo menos é bem gostoso. Mímica. É bem gostoso, ó. Quer dizer, aparentemente, né? Eu não comi ainda. A Amanda que já tá comendo. Mímica. Dois. Dois. Duas palavras. Tá. Duas palavras. Javali. África. Acabou. Não tem mais África. Sem África. Fim da África. Muita África. África gostosa. Não sei o nome. Fala logo. África light. Ah, nossa. Muito bom. Comi muito, olha. Tá bom. Nossa, gente. A Amanda é a mulher da mímica. Como é que tu faz light? Eu não sei o que é pior. A Amanda fazendo mímica ou eu tentando entender. Me conta aí uma coisa. O que que tu faria light? Como é que tu vai fazer light? Coke light. Não sei. Não pode falar. É a linda. Eu não sei. Mas foi engraçado. Olha que legal aqui o porta... O porta... Como é que é o nome disso aqui? O porta guardanapo. Olha que legal. África todo pintado. Pintado não, tipo... Sei lá como é. Polido? Não é polido. Como é que é o nome disso aqui? Sei lá, tipo... Feito bonitinho em madeira, assim. Muito legal. Tchau.